Mas nós vamos fazer uma live legal aqui, mostrar um caso que vocês vão ver que hoje com ancoragem esquelética aqui que é possível. A ortodontia com ancoragem esquelética, eu consigo fazer, solucionar alguns problemas sem montar aparelho fixo, que até pouco tempo atrás a gente não conseguia, né? Então hoje nós vamos discutir, discutir isso, vamos mostrar um caso desse. E vocês verem como que a gente mudou, porque o paciente chegava no meu consultório antes, um indicado, o que for, ah, preciso de fazer isso, preciso de fazer aquilo, eu falava assim, ah, tudo bem, mas você tem esse outro problema, tem esse outro problema, não, mas isso aí, não, eu não quero corrigir isso. Ah, não, então eu não corrijo, porque eu tenho que colocar aparelho pra ficar tudo em chave, tudo em classe 1, tudo certinho. Então aí a pessoa falava, então tá bom, eu vou ver, eu vou ver e não voltava mais, né? Por quê? Porque a gente tem a ideia de que, lógico, não é ideia, a ortodontia é a área da odontologia que corrige os problemas dentofaciais, as deformidades dentofaciais, você quer corrigir tudo. Muito bem, só que se chega um caso pra você, onde foi indicado pra você por um colega, e o colega que vai reabilitar, fala assim, olha, você consegue só verticalizar esse molar pra mim? Eu preciso de abrir espaço pra colocar um dente aqui, um 36, por exemplo. Aí você olha, tem um apinhamento anterior, aí tem uma classe 2, você fala, ah, mas tem esse apinhamento, tem essa classe 2, e nós vamos corrigir tudo. Aí o paciente fica naquela, volta lá pro outro e fala, ah, não quero não, cara. Você falou pra eu ir lá que ia corrigir só levantar o dente, só abrir espaço, mas o dentista lá quer colocar tudo, quer colocar aparelho em tudo, um ano e meio de tratamento, dois anos, ah, não quero não. Então o que que acontece? Hoje, quando eu recebo uma indicação de um colega, eu já pergunto pra ele realmente, qual é a sua necessidade, posso oferecer pro paciente o tratamento total, o que que é a ideia? Então eu já tenho colegas que ligam pra mim e falam assim, Fernando, tô te indicando um paciente, o nome do paciente é esse e esse, pra você fazer, eu preciso que você faça tal coisa, esquece, o caso é cirúrgico até, se fosse ver, teria que fazer avanço de mandíbula, mas eu preciso que você alinhe e nivele pra mim e recupere espaço pra tal e tal dente e feche tais diastemas, beleza? Beleza, o paciente vem, eu converso com ele, já está previamente conversado, lógico que eu tenho que explicar pra ele que se fosse pra fazer toda a ortodontia, teria que fazer tal e tal coisa, porque senão ele vai falar, ó, tô usando aparelho lá com o Fernando, ah, mas não vai corrigir isso, não vai corrigir aquilo? Não, então ele tem que saber, né? Mas eu corrijo, fala, Stefano, tá bom, meu amigo? Doutora Rita Pérez, Fezinha, tá uma turma legal entrando aqui, boa noite pra todo mundo que tá entrando com a gente aqui, sejam muito bem-vindos, dona doutora Débora, Clarissa, Daniel Guedes, tá bom, Daniel? Bruno, de Andrade, tem bastante gente aqui, Ana, tudo bem, Ana? Ana Gamer, Gamer98, todo mundo aí. Então vamos lá, desculpa se eu não tô falando com alguém aqui, aqui às vezes passa. Então hoje, por exemplo, eu vou mostrar um caso pra vocês que eu recebi, o colega meu foi no consultório com um modelo de gesso, falou, Fernando, tá vendo isso aqui, ó, classe 2 e tal, mas não tinha pinhamento, uns dias tem, ó, instruiu toda essa bateria posterior aqui, ó, é 25, 26, 27, pela perda dos inferiores, e eu quero reabilitar. Ela quer fazer lente de contato, ela quer fazer as próteses anteriores aí, trocar a coroa e tal, e eu não tenho como reabilitar aqui. Você entrou esses lentes superiores pra mim? Eu falei, só isso? Esquece da classe 2? Não, não, ela não quer usar o aparelho. Ela falou que se for pra ela usar o aparelho, ela não vai fazer. Eu falei, então tá bom, então você manda ela pra gente. E aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez. Fala, André, meu amigo, você tá bom? André foi também aluno nosso no Nerara, Eduardo Limper também, boa noite, Eduardo. Adora meus vídeos, Ana, obrigado, muito obrigado. Bom saber, vamos continuar fazendo, né, as fotos, os vídeos, vamos continuar fazendo. Então vamos lá. Antes de eu começar só, deixa eu só lembrar vocês, né, que eu não faço de sábado, tá, hoje eu tô repondo de terça. A semana que vem, de novo, tem de segunda a sexta-feira. As lives, às 11 horas da manhã, desculpa, às 11h45, 15h pro meio-dia, e às 19h, tá bom? Todos os dias, 11h45 e 19h. Essas lives estão sendo pra mostrar isso. O que que é possível com a nova ortodontia? Descomplicar os casos complexos. Resolver até 80% dos casos que antes eu indicava pra cirurgia, hoje a gente consegue resolver no próprio consultório. Aumentar o nosso rendimento em até 3, 4 vezes o consultório, porque você tá aumentando o número de pacientes seus e tá precificando melhor o teu paciente. Então essas lives são um aquecimento pra um trabalho que nós vamos fazer, pra um workshop, do dia 8 ao dia 14 agora de março. Começa no dia da mulher, ó, faz pra lembrar, dia 8 a 14 de março. Vai ser uma semana inteira, serão aulas, três aulas, uma segunda, uma quarta e uma sexta. E no dia seguinte das aulas, essas aulas já estão gravadas, vocês vão ter ela lá pra assistir a hora que quiser. No dia seguinte eu entro ao vivo, fico uma hora discutindo com vocês ali, falando sobre a aula. Vamos ter uma comunidade no Facebook que já está aberta, pediram pra eu abrir ontem, eu ia abrir só na semana do evento, mas já está aberta, já tá fácil entrar na comunidade do Facebook, já pode começar a colocar caso clínico, pra gente discutir esses casos clínicos. Caso clínico complexo, que vocês tenham alguma dúvida, pode colocar lá que nós vamos dar atenção lá nessa comunidade pra discutir os casos clínicos. Então vai ser um workshop chamado A Nova Ortodontia, que vai acontecer do dia 8 ao dia 14 de março. Esse workshop é gratuito, não estamos cobrando nada por ele, tá? É uma coisa que eu devolvo pra ortodontia, que eu sempre recebi da ortodontia, eu quero devolver também pra ortodontia. Então nesse workshop nós não estamos cobrando nada dele. Ali eu vou ensinar o caminho pra vocês conseguirem resolver a maior parte dos casos complexos, desculpa, conseguir descomplicar os casos complexos e resolver a maior parte dos casos em que nós encaminhamos pro abocomaxilo, a maior parte dos casos cirúrgicos, apenas com a ortodontia. Com isso, você ganha mais e o paciente gasta menos. Por quê? Porque você precifica melhor, você tá tirando ele da cirurgia e ele gasta menos porque ele não tá indo pra cirurgia. Então você aumenta o teu rendimento em até 3, 4 vezes, isso não tem dúvida, tá bom? Pra fazer inscrição nesse nosso workshop, é só entrar no link nosso aí, entra na minha bio, na minha página do Instagram, entrou na minha página do Instagram, tem um link, você clica no link, faz a inscrição, a partir daí você vai começar a receber já todas as informações, já vai fazer lá como você participa do grupo do WhatsApp, que você tem que entrar no grupo do WhatsApp também, já temos lá vários grupos, porque é até 250, então já tem um monte de grupo formado. Entre no grupo do WhatsApp, entre no grupo do Facebook, e o que eu fiz ontem, eu dei uma live do Protocolo Manhãs e o pessoal ficou pedindo muito detalhe e eu falei de um caso clínico e falei que tem os artigos, né? Aí o pessoal pediu o artigo, então eu mandei o artigo que tem outros artigos, mas eu mandei o principal, que é o passo a passo do Protocolo Manhãs. Então já foi de bônus, quem fez a inscrição já tá lá, se fez a inscrição você já tem lá no grupo do WhatsApp de vocês, no que vocês vão estar escritos, o PDF do Protocolo Manhãs, o artigo completinho, tá bom? Então é bem simples, não perde essa oportunidade, entra na minha bio e faz a inscrição, tá bom? É totalmente gratuito, não tem custo nenhum não. Vamos lá, vamos pro caso clínico. Tá aí, ó. O colega veio pra gente, então, né, como eu disse, ele ia reabilitar. O que ele vai reabilitar aqui, ó? Ele vai trocar essas coroas anteriores, deixa eu diminuir aqui a luz. Agora acho que fica melhor. Ele vai trocar essas coroas anteriores, aqui, vai deixar, a classe 2 vai permanecer, a classe 2 vai permanecer, isso aqui não vou mexer em nada, tá? Não vou colocar aparelho. Aqui esse diastema que vocês estão vendo aqui vai ficar aí, e ele tem espaço aqui, ó, pra colocar o 46, né, 47 tá lá atrás, ó, 46, ele tem espaço. O que que ele queria? Ele queria trocar todas essas próteses, e pra isso, ele podia trocar a hora que ele quisesse, mas o problema dele tava aqui, ó, nessa região posterior, ó, olha lá. Como que ele vai repor dente aqui? Tá, aí ele falou pra paciente, você tem que usar aparelho, a paciente falou, eu não vou usar aparelho. Eu não quero usar aparelho, de jeito nenhum. Muito bem. E aí, entra a história da nova ortodontia. Como que eu posso fazer a intrusão desses dentes, mesmo se ela estivesse usando aparelho fixo em tudo? Pois aparelho fixo em tudo, como que eu consigo intruir esses dentes? Não consigo. sem ancoragem esquelética, sem apoio esquelético, eu não consigo intruir esses dentes. E sem aparelho, então? Imagina, sem montar aparelho. Tá. Então, o que que essa paciente teria que fazer se ela não fosse ser tratada com a nova ortodontia, com ancoragem esquelética? O colega ia ter que fazer endodontia desses dentes do 30 e... É, do 25, 26, 27. Ia ter que cortar a coroa, fazer pino, fazer cirurgia periodontal pra aumentar o zênite lá atrás, né? Pra aumentar a gengiva, pra aumentar o tamanho da coroa, reabilitar, fazer prótese nos três coroas aqui, pra depois ele poder colocar os implantes inferiores. é isso que teria que ser feito. Não é mesmo? Imagina o custo e a invasão. Quanto que ia ter de invasão aqui, perder a vitalidade de três dentes e qual o custo que teria pra fazer isso tudo? Endo de três dentes, sendo dois molares, prótese em três dentes e depois mais os implantes. Então, hoje, a ortodontia veio pra resolver a ortodontia com ancoragem esquelética veio pra resolver isso. Eu consigo intruir pra ele aqueles dentes superiores? Nós, da ortodontia, conseguimos intruir pra eles aqueles dentes sem montar aparelho, sem nada, e ele não tem que fazer endodontia nenhuma? Sim. E sem incomodar a paciente? Sim. Ela não quer usar aparelho? Tá bom. Vamos fazer. Olha que maravilha. É a nova ortodontia. Tá bom? E temos que conhecer a biomecânica, né? Então, nós vamos aqui, eu vou explicar pra vocês a biomecânica. Vamos voltar lá. Muito bem. Então, tá aí a extrusão dos molares, né? Já tinha endo feita, né, gente? Aí, não ia gastar tanto, não, porque já tinha endo feita. Ia ter que gastar pra fazer ainda de um dente só, do 25, e depois as coroas. Mas, olha como estava instruído. Aqui estava tudo bem, do lado direito. Tudo bem. Dias tema, não era problema nenhum. Estava tudo certo. O problema nosso era arrumar espaço aqui. E aí, nós fizemos isso aqui, ó. Olha que bacana. Eu não conhecia, não é que eu não conhecia, conhecia, mas não estava fazendo muito ainda, né? Os mini implantes extra-alveolares. Porque aqui, eu posso fazer muito tranquilo aqui, um... crista infrasgomática só. Não precisa fazer dois mini implantes aqui, ó. Faria um crista infrasgomática aqui. E, mais alto, né? Agora, quando você vai colocar mini implante interradicular, se for pra intrusão, coloca ele o mais alto possível aqui, ó. Na linha muco-gengival. Mini implante, gente, o ideal é que ele esteja em gengiva inserida. Tá? Mas, como nós vamos fazer intrusão, eu vou manter ele na gengiva inserida ainda, mas o mais alto possível. Então, eu ponho ele aqui na linha muco-gengival, ó. Tá? Então, nós colocamos. Muito bem. Eu coloco esses mini implantes aí, e aí, olha como que o colega já confiou. Olha o que ele fez aqui, já, ó. Já colocou os implantes inferiores aqui, ó. Né? Já colocou. Agora, é o seguinte. Como que eu tô amarrando? Onde eu tô amarrando esse elástico? Isso aqui é um fio elástico que poderia ser elástico de corrente, o que for, tá? Onde eu tô amarrando esse fio? Como que eu tô fazendo pra intruir? Onde eu tô prendendo ele? Tô prendendo ancorado no mini implante. E eu tô prendendo onde aqui pra fazer intrusão? Então, vocês vão ver que nós vamos colocar mini implantes por palatino também. Porque se eu colocar só mini implante por vestibular, e colocar uma força aqui, colocar botões colados nesses dentes, e amarrar direto no botão, o que que vai acontecer, pessoal? Ó, tá aqui o molar. Se eu passar uma força só por vestibular nele, ele vai intruir e vai vestibularizar. Vai intruir e vai vestibularizar. Porque a força tá passando por vestibular deles. Não tá passando no centro de resistência. Então, o molar intrui e vestibulariza. E aí não pode. Aí vai ficar pra fora o molar? O paciente vai sorrir, você vai ver esse lado todo pra fora? Então, eu tenho que contrabalancear. Eu tenho que atingir uma intrusão de corpo, transladando ele. Então, eu tenho que ter força por vestibular e força por palatino. Certo? Ah lá. E aí, o que que nós fizemos aqui? Colei um fio do pré-molar até o segundo molar. colocamos dois mini implantes também por palatino. Nessa região, gente, até cinco milímetros da cervical tem osso, tá? Depois não tem mais não. Essa região aqui, ó, no meio aqui do palato, aqui, no meio assim, não no centrão de tudo. Porque aqui tem a sutura. Aqui é ótimo pra colocar mini implante. Mas na lateral dele aqui, ó, é um papel o osso, tá? Então aqui, até cinco milímetros aqui da mucosa, tudo bem. Então nós colocamos, da cervical. Então nós colocamos aí a, o mini implante. Boa noite, gente. Renata, boa noite. Unichan, boa noite. Não sei falar aqui em japonês não, mas boa noite. Aí, tamo lá. Obrigado aí pela presença. Aí, passamos um elástico. Agora, esse elástico aqui, ele tá apoiado onde? Naquele fio de metal que tá ali, ó. só que eu deveria ter colocado resina aqui também, ó. Tá? Vocês vão ver o porquê que eu deveria ter colocado resina aí também. Mas vamos lá, tamo aí, tamo intruindo. Ó lá, uma visão total e agora aqui, uma visão mais detalhada. Vestibular e lingual. Então agora sim, ó, biomecânica, biomecânica. A, toda vez que você passa uma força fora do centro de resistência de um corpo, você tá aqui, ó, se você passar a força pelo centro de resistência, você movimenta o corpo transladando. Tamanho dos mini implantes? Oito milímetros, eu coloco. oito por dois de transmucoso Araújo. Ó, na Morelho. Centro de resistência. Se eu passar a minha linha de ação de força fora do centro de resistência, obrigatoriamente eu vou ter um momento. O que que é o momento? O momento é a rotação, ó, rodou. Ele vai pra lá, mas ele vai rodando. Obrigado, João. Ele vai pra lá, é isso aí, mas ele vai rodando, ó. Então, esse distalização rodando é o momento. Aqui, momento no sentido anti-horário, aqui, momento no sentido horário. É muito simples o que que é o momento, só que deram um nome complicado pra ele. Mas é a rotação, é o giro. Então, se eu tô intruindo molar, não tô passando minha força aqui no centro de rotação, tô passando só por vestibular, ele vai intruir e vestibularizar. Por isso, a força por vestibular e por linguagem. Vamos lá. Ah lá. Por vestibular e por linguagem. Mini implante de 8 milímetros, tranquilo. Olha aí. Adaptação deles, né? Você nunca pode enterrar o colarinho dele na mucosa e pode ver que ele tá com a proteção aqui, ó. Eu uso uma resina flow pra proteger. A resina flow que eu uso, acho que a maioria do pessoal aí já sabe, né? A resina flow aqui é a tria de gel, tá? Eu adoro ela. Não, caiu. Não, muito difícil. A intrusão aqui não é o suficiente pra afetar o seio maxilar e o dente movimenta pelo seio maxilar, tá? A Birti Melsen quando teve no Brasil, uma das vezes eu assisti, ela falando sobre movimentar os molares tanto superior quanto inferior, nós perguntamos isso pra ela. Deixa eu voltar aqui, ó. Nós perguntamos pra ela, professora, na região inferior onde perdeu os molares, perdeu o primeiro molar, ocorre um colaba o osso ali, né? Fica estreito o osso ali. Não é complicado? O dente movimenta ali, ela falou, movimenta. Só que é muito lento. você tem que vir com a força leve, vem trazendo ele ou destalizando o dente, o que for, e vai movimentando. Demora, mas movimenta. Aí nós perguntamos, e no seio maxilar? Que tem as vezes uma invaginação de seio maxilar e você quer passar com o molar lá. Você quer destalizar alguma coisa. Ela falou da mesma forma. Demora, mas destaliza. Mas o dente bate na cortical ali do seio e vai reabsorvendo e vai formando, tá? Então, movimenta sim. Então, intrusão, você está intruindo, se bater na parede do seio maxilar, vai intruir um pouco, fazendo como se fosse um levantamento de seio, vamos dizer assim, tá? Então, não tem problema não. Pronto. Então, olha aí, nós estamos intruindo a força por vestibular e a força por palatina, ó. Essa força aqui está no palatina do paciente, ó. Aqui a foto que vocês estão vendo é por palatina. também tem a tria de gel para proteger, para não machucar o paciente. E cuidado na hora de colocar uma tria de gel aí, para não colocar muito, ou uma resina flow, para não colocar muito, e ela pegar, ficar aqui, encostando na mucosa, tal, e dificultar a higienização. Porque aí pega, da inflamação, infecção, e cai o mini parafuso. A resina flow, ela tem que estar só na cabeça do mini implante aqui, ó. Ela não pode escoar aqui, pegar tudo, você fazer uma bola aqui, tá? Porque senão ela retém placa de alimento ali por baixo, encostado na mucosa, inflama e perde o mini implante. Tá bom? Então cuidado com a quantidade de resina que vocês colocam aí, tá? Então vamos lá, agora nós estamos tendo força por vestibular e força por lingual. Então agora nossa força está passando no centro de resistência. Agora nós conseguimos fazer a intrusão transladando o dente para cervical sem vestibularização e sem lingualização, porque você faz força por vestibular e por lingual. E a paciente não está usando aparelho, gente. Está tranquila da vida. Olha lá. Aí já foram colocados, né, os mini implantes. Está colocado. Olha lá os, na radiografia, né, os mini implantes também, desculpa, foram colocados os implantes, né? Mas olha lá os mini implantes colocados, a gente coloca ele sempre com uma inclinação a ponta dele para apical, né, para o ápice. Você vai pegando, desvia mais, fica mais longe de raiz o possível. E o colega já confiou colocando os mini implantes aqui, para a gente fazer essa intrusão e ele repor os dentes. Já colocou, mini implantes não, os implantes. Colocou o implante aqui, colocou o implante aqui, já começou a mexer na parte anterior, já começou a arrumar a parte estética da paciente. E aí, olha lá, está intruindo, já está abrindo espaço. Mas você mudou aí, mudei, estava pegando um pouco na gengiva aqui, o elástico, coloquei um fio de metal aqui, ligadura metálica aqui, um arreio metálico e amarrei o elástico nele, um elástico transparente, e está indo lá para a Palatino, da mesma forma. Tá? A força, a força é o seguinte, Mauro, não, Mauro não, doutora Rosemary, desculpa, Mauro é outra coisa. Ah, peraí, por que o senhor não estendeu até o segundo molar? Está até o segundo molar. Olha lá, está do pré até o segundo molar. Esse fio aqui vem de pré molar até o segundo molar. Renata, não está aqui só. Ele está até aqui, é que aqui está coberto com resina, coberto com resina e coberto com resina. Aqui é um segmento de fio pegando todo esse bloco aqui. e a força. E a força? A força você calcula de aproximadamente 15 gramas por raiz. Então, uma, duas, três, quatro, quarenta e cinco, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, cem, cento e vinte gramas de força de intrusão. Do vinte e cinco ao vinte e sete esse fio. Você coloca, Jorge, nos dentes que você quer intruir. Tem que estar todos envolvidos, qual que você quer intruir? Se você quisesse intruir a partir do vinte e quatro, esse fio tinha que estar chegando no vinte e quatro. Então, coloca do vinte e cinco ao vinte e sete. Porém, aqui você não está vendo direito ele, porque ele está coca, que tem a cola. Que eu deveria ter colocado também aqui, vocês vão ver o porquê depois, tá? Então, vamos lá. É, estava coberto, Renata, isso mesmo. Continua intruindo, aí amarramos de novo pro vestibular, sempre pedindo pro paciente higienizar muito bem, caprichar muito bem. Esse elástico, Tiago, é um elástico que, ele é o Spring, como é que ele chama esse elástico? Eu compro, eu acho estranho, assim, não que você não conhece, mas um monte de gente que não conhece. É um elástico, é um fio elástico, eu dou um nó nele, tá? E eu compro ele da Rock Mountain, eu compro ele da Tipi, e eu compro ele da GAC. São as, você fala assim, eu quero aquele fio elástico, tá? Eu não vou lembrar o nome agora do elástico. Euvec, aqui eu não vou montar aparelho nenhum, euvec. Aí, não sei se você chegou depois aqui, aqui nós estamos mostrando um caso que vai ser feito o tratamento corretivo sem aparelho fixo. É só isso aqui que nós estamos fazendo. Agora, se você pode fazer isso antes do aparelho fixo, com certeza. Se mais, vai levar muito tempo pra fazer, pra, pra, com o aparelho por causa disso, faz isso aqui primeiro, chega no nivelamento que você quer, e depois você monta o fixo. Só que aqui nem fixo eu vou montar. A paciente não quer fixo. A paciente falou que se fosse pra usar aparelho fixo, ela não ia fazer nada. Aqui é uma ortodontia reabilitadora. O elástico não tá preso no fio, Jorge. Ele só tá passando pelo fio. Olha lá, ele só passa, ele só apoia no fio. Eu não tô amarrando ele no fio. Agora, se eu quiser amarrar, é só passar por aqui, e dá um nó. Passa por trás aqui, no espaço interproximal e dá um nó. Teve hora que eu tive que fazer isso. Vocês vão ver lá na frente. Ele aqui é um suspensório, vai de vestibular. Aqui poderia ser um elástico corrente preso daqui, aqui tá por lingual. Aqui vestibular, prende por vestibular e leva lá na lingual e amarra. Prende por vestibular e leva lá na lingual e amarra. Soma força, média força e coloca. Ele não tá amarrado no fio aqui, nada. O fio só serve de apoio pra ele não entrar aqui nesses espaços interproximais e pra ele estar fazendo força nos dentes que a gente quer. Não pega na oclusal toda do pré? Como assim? Tá pegando, ó, do pré molar tá vindo daqui até aqui, gente. Tá vindo da mesial do pré até a distal do molar. É um fio que tem aqui. Esse fio é que, às vezes, vocês estão entrando depois e não viram no começo. Esse fio é coberto por resina. Eu pus resina aqui, ó. Tem resina nele inteirinho. Ele tá vindo do pré molar, da mesial do pré molar até a distal do molar aqui e tá coberto com resina. Por que ele tá coberto com resina? Ele cai daí. O paciente escova o dente, tira ele, cutuca, ele sai. Eu prendi com resina. Ele tá vindo desde a mesial aqui até a distal do molar. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu respondo essa pergunta de quanto tempo, doutora Rosemary? Vamos seguindo aqui, ó. Estamos intruindo. Estamos intruindo. Levante do lado oposto. Vamos ver o porquê do levante, Alvec. Aonde que, qual seria, vamos lá, qual seria a necessidade aqui do levante do lado oposto? Eu estou intruindo apenas dente, somente intruindo. E não tem nada na oclusal, não tem dente na oclusal. não tem necessidade de fazer levante nenhum. Não tem que fazer levante. Você faz levante quando você vai descruzar a mordida, quando você vai fazer movimento anterior e posterior e aqui nem precisaria porque você não tem dente inferior e que a oclusão te atrapalha. Aqui não, aqui é só intrusão. Boa noite, Vinícius. O 25, o 25 está na mecânica, o 25 está na mecânica, opa, olha lá, o 25 está na mecânica, o fio está nele. Eu não preciso de passar o elástico nele, o elástico está passando no fio aqui, que está aqui, do 25 ao 27. todos esses dentes vão intruir. Como que o 25 vai ficar fora da intrusão se o fio está nele? Obrigatoriamente, Jorge, o 25 sofre intrusão. Aqui é um bloco só. Eu passei um fio 08 aqui, de aço, de pré-molar a segundo molar, colei com resina e pronto, virou um bloco, virou uma coisa só. O que eu fizer nesse dente, esse aqui sofre, o que eu fizer nesse, esse sofre, o que eu fizer nesse, esse sofre. E aí eu pus uma força aqui, uma força aqui, eu estou intruindo todo o bloco. Não precisa de levante nenhum, tá? É só reabilitação. É, eu imaginei que você não tivesse visto tudo. Número do fio 07, 08, não tem importância. O elástico por mesial ou distal do 26, tanto, tem dois elásticos aqui, um por mesial, outro pela distal. Se você colocar só na distal, você vai intruir mais posterior, se você colocar só na mesial, você vai intruir mais na mesial. 15 gramas por raiz, Kátia, 15 gramas por raiz, 15, 45, 45, 90, 110, 120 gramas de força para esse bloco. Onde você colocou a resina Flow, na cabeça dos mini parafusos, só para não machucar o paciente. Aqui é resina normal, resina de restauração, resina de 3x3, o que for. A relação gengival aqui, do limite biológico, vai ficar melhor. Vocês vão ver no final. Caio, daqui a pouquinho você vai ver. Vamos continuar na sequência aqui, que eu vou dar essa resposta. para você também, eu ver aqui, vamos continuar aqui, no caso clínico, você vai ver a resposta daqui a pouquinho. Aqui eu não torci elástico corrente, Daniel, aqui é um elástico diferente, ele não é o elástico corrente, mas você pode colocar elástico corrente normal. Aqui não é elástico corrente torcido não, tá? Aqui é um fio elástico, o fio ele é elástico, ele vem naquela rodinha de plástico, ele é um fio, você desenrola ele, você dá nó nele, você amarra ele, tá? Eu vou ver se eu tiro uma foto desse, desse, desse aparelho, desse fio aqui, põe nas lives, para quando o pessoal perguntar aqui, nessa live principalmente. Pode colocar elástico, pode Bruno, você pode colocar por exemplo, vamos lá, em vez de passar aqui, você poderia colocar três botões aqui, colar três botões, transparente até se a paciente não quiser, colar três botões aqui também por palatino, e prender elástico por palatino, e prender elástico por vestibular, não precisava de colocar esse fio aqui, tá? Aí é a criatividade, né? O importante é você não passar a força só por um lado, que você vai gerar momento. E Délcio, não, não tem dificuldade, por palatino é mais fácil, o palato é o local mais fácil de colocar mini implante, ainda mais entre os molares, que só tem a raiz mesial, não tem raiz, desculpa, só tem a raiz palatina, tem um espaço bem grande entre os dentes, não tem, como por exemplo, na vestibular, você tem a raiz mesial e a raiz distal do molar, você só tem uma raiz, então é bem tranquilo para colocar, só tem que saber realmente, os locais corretos, para não colocar lá em cima, que aqui no meio do palato não tem osso. Então vamos lá, estamos intruindo, está intruindo, está intruindo, olha lá o tanto que intruiu, aqui, esses 30 dias é que eu estou na sequência, daqui, aí vem para cá 30 dias depois, mas já faz daqui uns 6 meses que está tratando, e aí o que começou a acontecer, como que a gente tem que entender aqui de biomecânica, começou a lingualizar esse molar aqui, o primeiro molar, e ele não estava lingualizado, aí eu olhava pela frente, assim a paciente sorria, eu não via o primeiro molar, parecia que ela tinha perdido o primeiro molar permanente, e o que estava acontecendo então? Ele estava lingualizando, se o primeiro molar estava lingualizando, vamos voltar aqui para mim, eu quero que vocês falem para mim, o que pode estar acontecendo? Estamos intruindo, estamos intruindo, estamos intruindo, de repente o primeiro molar começou a fazer isso aqui, opa, a linha de ação de força aqui, a minha força, por palatino, está passando mais forte do que por vestibular, então a força sendo maior por palatino, está tendo um resultante maior por palatino, então a gente está fazendo isso, não está sendo jogado no centro de resistência dele a força, tem uma força por vestibular, e uma força por, a mesma força passa aqui, só que ela vem para a lingual, a força é igual, mas por palatino, ela está fazendo uma, como só tem uma raiz, ele está sendo mais forte, mais pesada, então ele está inclinando, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa força aqui, até ele voltar para o normal, e só por vestibular, porque aí eu quero um momento, aí eu passo aqui a minha força, vestibularizando o molar, que foi para a lingual, isso, aí analise, muito bem, anilse, anilse, a força está mais por palatina, cai, perfeito, perfeito, o fio deslocou, não a força foi mais por palatina mesmo, mas você vai ver o que aconteceu, o fio não deslocou, o fio está preso, com resina, a troca do elástico, todo mês, todo mês, o paciente vem uma vez por mês, eu troco o elástico, isso, também essa aí, a nave falou uma coisa certa, não é que o fio deslocou, faltou a resina no meio também, porque se tivesse a resina no molar, talvez, não teria lingualizado, mesmo com a força estando sendo dissipada maior por palatino, como ele estava preso no fio, ele não teria lingualizado, mas agora vamos mandar bala, vamos para o vestibular, está certo, anilse aí, o que nós vamos fazer então agora, vamos voltar lá, primeiro, eu parei de colocar, opa, desculpa, primeiro, eu tirei a força por palatina, cadê o elástico aqui, tirei, e coloquei, só por vestibular, falei, quero deixar esses dentes voltarem, porque não é só o molar, o pré também e tal, mas perceba que o molar está ficando mais para trás aqui, né, aí eu coloquei, não, 120 gramas no total, 60 cada um, vai dividindo aqui, no total 120 gramas, então você colocaria aqui, são quatro elásticos, 30 gramas em cada um deles aqui, mas aqui como, 30, 30, 60, 30, 30, 120, e aí se você achar que não está intruindo, vai aumentando um pouco mais, mas cuidado com força muito pesada, e aí, vamos lá, olha lá, força só por vestibular, eu comecei a puxar esse fio para o vestibular, esse dente vem para o vestibular, esse dente vem para o vestibular, mas esse aqui que eu queria mesmo, não estava vindo muito não, olha lá a visão frontal, olha uma visão frontal, cadê o molar lá, eu estou vendo o canino, eu estou vendo o pré, e cadê o molar, estou vendo o segundo molar, o primeiro molar eu não estou vendo, e aí, aí vamos fazer o que a Nilce falou, está paralingual, olha como ficou fora o primeiro molar, como foi vestibularizando, e o primeiro molar ficou fora, se eu tivesse colado ele também, feito um bloco só total, isso não teria acontecido, então hoje eu já faço isso, coloco a resina nele também, não atrapalha em nada, não tem oclusão, olha lá, e aí nós fizemos isso, olha só, colhei um botão nele, colocamos um elástico aí, para intruir o primeiro molar, agora repare o espaço, que já tem aqui embaixo, para colocar a prótese, certo, agora o que vai acontecer, como eu não tenho uma força, passando por lingual desse molar, do 26, eu só tenho uma força passando por vestibular, ele vai intruir e vai o que? Vestibularizar, ele vai voltar para a posição dele, que ele estava antes, certo, aí é a biomecânica, olha pessoal, tudo isso, olha lá que bacana, olha aqui, dá para entender bem, a força só por vestibular nele, o que vai acontecer? Ele vai vestibularizar, vai intruir vestibularizando, esse já voltou, esse já voltou, e esse aqui não, ficou para trás, agora eu continuei intruindo o segundo molar, então, passei um elástico daqui para cá, o segundo molar estava intruindo, e uma força nele, isso aqui na semana da biomecânica nossa, aí no workshop que nós vamos fazer, vocês vão ver quanta explicação tem isso, com animações, com um desenho assim, mostrando a animação, o dente, tudo em desenho, passando a força por aqui, o que acontece, passando por aqui, o que faz, onde vai, então, não perde essa oportunidade, não faz a inscrição no workshop, é gratuito, entra na bio aí, tem um link que você faz a inscrição, de 8 a 14 de março, vou ensinar tudo isso para vocês, descomplicar os casos complexos, resolver até 80% dos casos cirúrgicos, apenas com ortodontia, tudo isso, aumentando, lógico, sem dúvida nenhuma, o número de pacientes, aumentando a rentabilidade do consultório, e tudo mais, não perde essa oportunidade não, entra na nossa bio depois, na hora que acabar aqui, e faz a inscrição, é gratuito, vocês vão ver quanta coisa nós vamos falar nessa semana, de 8 a 14, aulas, 3 aulas, explicação das aulas, e a comunidade no Facebook, para a gente discutir caso clínico, tá bom, e entrevista com colegas, que já fazem essa ortodontia, vamos voltar lá, sucesso, vou pedir para a secretária ligar para os pacientes, que foram embora, porque não queriam usar aparelho antes da pródice, é isso aí meu amigo, não perde mais paciente agora, é isso que eu quero ensinar para vocês, tá, nessa, 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 nesse workshop, não perde ele não, Anilson, sou sua fã, viu professor, sua generosidade é demais, obrigado Anilson, obrigado, imperdível, eu vejo, então faz lá, faz a inscrição, imperdível mesmo, tá, não é querer contar vantagem não, mas vocês vão gostar muito das aulas que eu vou dar lá, vocês vão gostar das dicas que eu vou dar, não é só a aula de ensinar a fazer, o que eu vou falar sobre ortodontia, o caminho que vocês tem que seguir, para ser um ortodontista de sucesso, para atingir a sua realização profissional, tá, eu saí lá de baixo, saí do nada, eu me formei e fui batalhar, graças a Deus, não sou rico, não sou milionário, mas tenho uma vida boa, e hoje, quem tiver de fora dessa nova ortodontia, a tendência é ir diminuindo, 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 mas vamos lá, vamos continuar, olha lá, agora estamos vestibularizando, coloquei mais um mini implante aqui por distal, porque o 27 estava difícil de intruir, coloquei o mini implante na distal dele, aquele ano, vai ter bastante, aquele ano está sempre com a gente, aquele ano é parceira também, vai lá, se inscreve no workshop lá, aquele ano, e as aulas você pode assistir a hora que quiser, depois tem a revisão da aula, uma semana, então Everton, segue a maratona e faz a inscrição no workshop, é gratuito, você não paga nada, você vai assistir, e depois você vai ver só o que nós vamos passar lá, você não muda a tua visão da ortodontia, é só entrar na minha bio aí e fazer a inscrição, tá, nós já estamos, e entra no grupo do WhatsApp, entra no grupo do Facebook, vocês vão ver quanta coisa que a gente vai fazer nessa semana, aí estamos intruindo, força de suspensório aí, intruindo, e olha o molar voltando para a posição dele, olha lá, ele não estava para lingual, colocamos força só para o vestibular, está voltando para a posição dele, biomecânica, ah, mas Fernando, você tirou o fio daqui agora, e esse pré molar aqui que você tinha intruído, aí eu coloquei um fio aqui, do primeiro pré até o segundo, o primeiro pré não tinha mexido, o primeiro pré tem oclusão, eu estabilizei o primeiro pré, no segundo pré aqui, pronto, esse pré já estava intruído, vai ser intruído, só colar um fio aqui, beleza, esse primeiro nós estamos intruindo ele aqui ainda, vestibularizando, e o segundo, estou com uma força nele de intrusão, então vamos lá, com isso, eu continuo vestibularizando aqui, que eu quero levar mais para o vestibular, tem que ver dente aqui, se você por uma visão frontal, não estiver vendo esse molar, dá a impressão de que não tem o dente, olha o tanto de espaço que abriu, olha lá, intruindo, já vestibularizou, Vinícius, aí para fechar a mordida aberta, aí a conversa é diferente, aí eu coloco o IZC aqui, mini implante no palato, isso aí que você falou mesmo, fala João, olha agora sim, totalmente o molar vestibularizou, aqui ó, totalmente ó, esse que ele é ruim, esse aí você tem que ter chave contra ângulo, tá, esse na distal do segundo molar, por vestibular, por palatina, não coloca mini implante na distal do segundo molar não, viu gente, distal do segundo molar é a artéria palatina, ali é perigoso, por vestibular pode pôr, aí vamos lá, deixa eu clarear um pouquinho mais, muito bem, vamos continuar, então agora nós trouxemos o molar para a posição dele, está intruído, legal, olha lá, tem uma anatomia bonita, né, os sucos dele aí, com uma força só por vestibular, então você vai controlando, você que vai decidindo o que você faz, olha de onde ele saiu, para onde ele veio, quando nós começamos a mexer na biomecânica aqui ó, colocamos um botão nele, começamos a intruir ele, pronto, só por vestibular, fez a força só por vestibular, biomecânica, se a força está passando pelo centro de resistência, leva de corpo, se está passando por vestibular aqui fora do centro de resistência, obrigatoriamente tem um momento, esse momento aqui, nesse caso, no sentido anti-horário, anti-horário, jogando a coroa para vestibular, com isso ela saiu do palatino, que ela estava lingualizada, e foi para vestibular, intruindo ainda, só agora intruindo e fixado com ligadura metálica, o primeiro molar, e intruindo só o segundo, aí o que nós fizemos, a preocupação para não deixar extruir, agora eu fiz um fio aqui ó, 08, vindo de pré, do 24, até o 26, colei com resina, e amarramos uma ligadura metálica no mini implante, amarrei aqui ó, pronto, esses dentes não extruem mais, e eu estou intruindo só o segundo ainda, e coloquei um elástico aqui, porque estava muito, o fio dental ia passar aqui e fazia força, eu falei, acho que é isso que está dificultando a intrusão do segundo molar, aí coloquei um elástico separador ali, para ajudar na intrusão, porque o segundo molar estava difícil de intruir o Alberto, aí eu coloquei o mini parafuso nele, e coloquei mais uma força aqui por distal, porque ele não estava intruindo, ele não estava respondendo, então eu quis colocar aumentar a força, olha lá, então fizemos isso, colocamos o separador, o separador ajuda, porque ele separa os dentes e permite uma intrusão melhor, com a estrutura metálica aqui, enquanto ele não colocar os dentes inferiores aí, e a gente não pode tirar ela não, se você tirar ela, recidiva, até, eu vou falar uma coisa para vocês, deixa eu chegar aqui na frente, vocês vão ver, eu vou falar da contenção, então olha lá, da onde saiu, onde nós começamos, e onde nós chegamos, muito bem, com isso, controlando a biomecânica, ah, lingualizou, põe força só por vestibular, e se tivesse vestibularizado, tira a força de vestibular e colocava só por lingual, e com isso você vai controlando, agora o problema, é o colega não entender da biomecânica, por exemplo, disso que eu estou falando, e ver uma foto, por exemplo, dessa aqui, e fazer igual, aí ele vai lá no consultório, ah, não sei o que eu vou parar, mas isso aqui eu sei fazer, aí ele vai e põe, aí começa a intruir, e começa a lingualizar, dá o problema que deu, e aí ele não sabe resolver, aí ele piorou a situação, mas agora vocês vendo aqui o que eu estou falando, já dá para entender, já dá para aprender isso, né, então nós saímos daqui, e viemos para cá, olha lá, muito bem, muito bem, aí o colega colocou os dentes, está colocado os dentes, coube os dentes, muito bem, obrigado gente, obrigado Vinícius, e aí, agora eu tenho uma ancoragem, uma estabilização dos dentes superiores, pela oclusão, não tem, os dentes superiores, agora não estão batendo na prótese inferior, agora ele não instrui mais, mas espera aí, não tire isso aqui ainda não, deixa amarrado aqui, se você puder deixar uns três meses, deixa uns três meses amarrado aí, só para ajudar, na estabilização, na estabilização, tá, e aí depois, olha lá, deixa amarrado ali, aí depois você tira, olha lá, quem me perguntou de tempo, onze meses de tratamento total, acabei de tirar os mini implantes, pode colocar a carga imediata, no mini implante, sem problema, só não põe carga total, põe uma carga mais leve, depois no segundo mês, põe carga imediata, não, não espera não, põe carga imediata que é melhor, pronto, e aí, com onze meses, tá tudo terminado, o dente no alinhamento dele perfeito, as próteses inferiores feitas, a prótese inferior que ele tinha aqui, fez também, do outro lado, trocou as coroas, trocou as coroas, anteriores, fez clareamento, trocou a coroa, continuou em classe dois, continuou em classe dois, aquele diastema que tinha aqui ficou, mas e aí, não era preocupação da paciente, e aqui colocou a prótese, o implante também, e os três implantes aqui, se eu insisto, que tinha que colocar aparelho, que tinha que colocar aparelho, a paciente não ia fazer o tratamento, e aí, resolveu o problema dela, resolveu o problema do dentista, e resolveu a situação de todo mundo, pôs a prótese, o cirurgião conseguiu colocar a prótese, ela conseguiu reabilitar a boca dela, e eu fiz o tratamento para ela, ficou todo mundo contente, pronto, aqui um mês depois, nem sinal dos mini implantes, nem sinal, terminado o tratamento ortodôntico, terminado o tratamento protético, tá feliz da vida da paciente, e qual foi o custo que ela teve, gente, imagina se tivesse que cortar todos esses dentes aqui, fazer prótese em todos eles, e cirurgia periodontal, é, é isso aí, porque a gente sempre, Jameson, a gente sempre pensa, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que colocar em classe 5, mas peraí, e se a paciente falar assim, eu não vou, se for para colocar aparelho, eu não faço nada, então peraí, vem cá, vamos arrumar, né, arrumou, pronto, terminado, olha lá que bacana, olha esse lado como tinha uma queda, olha como subiu, nivelou o Zenit, aí trocou essas coroas, trocou as coroas, e foi possível colocar os dentes aqui embaixo, maravilha, é, tinha que fazer a endo, tinha que fazer tudo isso, aquela tinha a endo dos molários, mas tinha que fazer do pré, tinha que fazer cirurgia periodontal, mas olha como caía aqui, olha, decaía os dentes aqui para posterior, já passou 3 minutos, 5 minutos, meus filhos estão chamando eu para fazer a janta para eles aqui, que nós vamos fazer ceviche, e, não, só salmão, salmão, sashimi de salmão, olha lá, o lado direito, está aí a prótese colocada, clareamento que foi feito, né, continuou 2, beleza, e aí, e aqui o principal, o slide da aula está aqui, olha, o que que foi, o que o protesista pediu para mim, Fernando, você consegue intruir esses dentes para eu colocar a dente aqui embaixo? Eu falei, eu consigo, pronto, está aqui, 11 meses depois, está aí os dentes colocados, tudo certo, ele fez a reabilitação toda que precisava, e pronto, ele está contente, a paciente está contente, eu estou contente, por quê? Porque nós saímos daquele pensamento nosso, de que, eu tenho que colocar a parede em tudo, eu tenho que chegar em classe 1, eu tenho que arrumar, se a paciente vai colocar aparelho, tudo bem, eu vou ter que chegar em classe 1, eu quero corrigir, eu quero deixar certo, agora, se ela não quer colocar aparelho, a cor esquelética hoje me permite isso, e em caso, que eu verticalizo um molar, eu coloco um mini implante, coloco uma mola nele ali, uma mosa, você verticaliza uma mola e abre o espaço, acabou, tá bom? então, aquela, ali já acabou, não tem mais nada, é isso que eu queria mostrar para vocês, olha que bacana que é a nova ortodontia, tá? Apenas um mini implante por mesial na vestibular, e um na distal do palato, daria certo, se fosse um molar só, aí tudo bem, Maurício, para intruir um molar, um por vestibular na mesial aqui do molar, do primeiro molar, e um por distal no palato, aí você cruza o elástico nele, um molar, aqui eram três dentes, né? Um pré, um molar, e o segundo molar. Boa noite para todo mundo aí, gente, um abraço!